Bom, essa semana é considerada a semana da árvore, né? E o meio ambiente sem a árvore não é um meio ambiente. A gente, nós, precisamos realmente ter uma boa plantação, árvores, para que o ar também seja um pouco melhor, seja um ar puro. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Fabiano Coelho, que é presidente da ONG Aruana, aqui no município de Rolim de Moura, quer falar um pouco mais sobre essa semana. Faz parte do equilíbrio ambiental, faz parte da produção de água, da umidade. Nós, seres humanos e os outros animais, dependem diretamente das florestas, dependem diretamente das árvores. As águas dependem das árvores para que haja umidificação do solo e possa manter as nascentes em dia. Para nós é muito importante, nesse momento, utilizar esse canal de comunicação, porque nós vivemos dando os alertas à população. Esse ano mesmo, nós já tivemos racionamento de água em Rolim de Moura, proveniente exatamente, além do autoconsumo, porque o rio tem uma limitação de vazão, o autoconsumo humano, também dos animais ao redor da cidade, nos sítios, nas chacras, que consomem muita água. E nós estamos em uma emergência ambiental. Rolim de Moura já teve que mudar duas vezes o lugar de captação de água, porque nós perdemos o rio Anta, depois de 40 anos de exploração. Então, assim, a Aruana, ela vem num momento, não é para pressionar entidades, não é para pressionar pessoas, nem empresários, a gente sabe que todo mundo precisa produzir alimentos, precisa produzir bens, etc. Mas, assim, com o foco na árvore, nós temos a lembrar uma coisa, a madeira, ela é a principal matéria-prima para a construção, para a feitura de móveis, etc. Então, assim, além dessa preocupação em termos que manter o meio ambiente, nós temos a preocupação do fornecimento de matéria-prima futura. Nós já temos um exemplo da madeira, que Rolim de Moura foi considerada a capital da madeira nos anos 80. A economia de Rondônia era tocada pela exploração do mogno, da cerejeira, etc. Então, assim, a gente pode ver simbolicamente num parque como esse hoje aqui, a existência de alguns IPs, algumas cerejeiras, acho que até algum mogno deve ter, mas é só um cartão postal que nós temos hoje. Nós já fomos um estado riquíssimo em flora, né? E hoje nós estamos aí com demandas poderosas com a Sedan, com a Semadu, esses órgãos estão lutando contra o crime ambiental, a invasão de terras, a invasão de florestas, consequentemente, a ruína da vida dos povos indígenas. Então, assim, não é lúdico, não é telúrico a gente estar aqui com a ONG Aruana. É um momento de necessidade e nós estamos aqui para apoiar a população e apoiar a natureza. Elas fazem uma verdadeira malha de captação de água, umas ajudam as outras. É incrível isso quando você começa a estudar a biologia através das árvores, como elas formam a rede de proteção entre si e no meio ambiente, favorecendo a umidificação, o surgimento de nascentes de água, que é o que dá manutenção a nossos rios. Desmatou, vira deserto. Isso é um exemplo para o Cerrado brasileiro, que hoje também enfrenta problemas com incêndios, com queimadas, com o Pantanal, o Mato Grossense, que era para a gente uma referência em meio ambiente, também foi torrado pelo fogo ano passado. E agora a nossa preocupação é aqui. A nossa tendência agrícola, de agricultura familiar, está se transformando no agronegócio na região. Nós não temos nada contra o agronegócio, sabemos a importância dele na cadeia de alimentação. Mas o que nós cobramos das autoridades e entidades que defendem o meio ambiente, ou dizem defender, é que se cobre normas, que se cobre a legislação que é ampla, e é uma legislação forte para combater os ilícitos ambientais. Então, na Semana da Árvore, a Aruana tem a dizer isso. Faça diferente. Plante, plante você a sua árvore, no seu jardim, no seu quintal, na sua rua, peça autorização se preciso for, mas plante uma árvore, dê uma colaboração, assim no futuro você pode, pegando na mão do seu filho, dizer, filho, essa árvore eu plantei, essa fruta que você está comendo foi o pai que plantou.